Você sabe como o segundo Hokage morreu? Tobirama havia ido em uma missão com outros ninjas, e não eram ninjas comuns. Só pra se ter uma ideia, o futuro terceiro Hokage e Danzo estavam nesse grupo. Provavelmente eles estavam indo embora de uma missão em território inimigo, enquanto corriam ninjas da elite da Aldeia da Nuvem começaram a perseguir eles. Tobirama, que era líder do Esquadrão, então decidiu enfrentar todos sozinhos enquanto seu grupo fugia. Ele achou que era melhor se sacrificar ao invés de pôr a vida de ninjas tão importantes de Konoha em risco. Mas como Tobirama não foi capaz de derrotar um grupo de Shinobis da Nuvem, já que ele era um ninja tão poderoso e ainda tinha jutsus tão especiais em suas mãos. Um exemplo deles é o Hiraishin, técnica usada por Minato no futuro, que consiste em se teletransportar. A resposta é que talvez Tobirama estava com muito pouco chakra da missão que acabaram de fazer, e jutsus como o teleporte do deus do trovão e o clone das sombras dependiam de uma grande reserva de energia, e ainda eram habilidades novas, que só seriam aperfeiçoadas no futuro. Então seria suicídio tentar algo não garantido. Mas sim, Tobirama morreu em combate contra ninjas da nuvem, porém pode ter certeza que ele levou alguns com ele para o caixão.